Para me estarem a assistir, sei que tenho andado desaparecida, mas tenho uma razão. É com muito prazer, é com muito gosto, muita alegria no coração que eu vos apresento o meu livro. Meditação diária, 20 meditações para cada necessidade. Eu vou-te dar muito rapidamente, aqui são spoilsinho. Então falamos sobre alegria, gratidão, ansiedade e stress, contra o medo, proteção divina, sobre a família, sobre perdão, sobre cura, a nossa real identidade, sobre o sono, para aqueles que têm insónias, fé, sabedoria, relacionamentos, propósito de vida e muito mais. Se quiserem, ele vai estar à venda na Amazônia, eu vou deixar aqui o link. Ainda não está disponível, nós tivemos que fazer algumas alterações, mas muito em breve estará aí à venda. Vamos celebrar juntos. Muito obrigada a todos aqueles que confiaram em mim. Eu acreditei no processo, não é de um dia para o outro. Por vezes vemos tantos obstáculos e só nos apetece desistir. Como eu costumo dizer, eu não sou uma escritora. Eu gosto de cantar, eu sou mais cantora, compositora de músicas, do que propriamente escritora. Mas dei tudo de mim, dei o meu coração e espero que esteja simples, mas que vá ao encontro das tuas necessidades. Sim, porque para além das reflexões, tem uma parte para notas pessoais, onde eu aplico ali algumas técnicas, algumas metodologias usadas lá no coaching. E de certa forma isso vai ajudar-te a te encontrares contigo mesmo, a encontrares a tua essência, a tua verdadeira identidade. Eu espero que gostem e fiquem atentos ao lançamento. Se quiserem comprar diretamente, também podem com o autógrafo. Muito obrigada por me terem assistido e até breve.